Fala galera, beleza? Me chamo Bruxeron de Lúcifer. O tema de hoje é, qual é a importância das plantas e das ervas na quimbanda? Total, sem a utilização delas, não existe quimbanda, beleza? Primeiro lugar, sem a utilização delas não existe quimbanda. Assim como eu falei num vídeo anterior, né? Reino vegetal, mineral e animal. Beleza, o vegetal. As plantas, gente, elas servem, por exemplo, quando o bruxo tá carregado aqui, ou tô meio cansado, tô me sentindo meio estranho, eu tenho meu preparo de ervas preparado, né? Feito pelo meio chú, né? O que eu faço com esse, eu pego um pouco de omieró, ponho, que a gente chama de omieró, que é o que? A maionga, sangue verde. Eu coloco um pouco numa bacia, misturo, pode ser a quantidade, sei lá, pode ser 50ml, 100ml, depende de como você tá se sentindo ali, você vai se intuir, você vai usar, beleza? Coloco numa bacia, poso o banho, jogo de cabeça, beleza? E aí, às vezes, se eu vejo que no outro dia eu já tô melhor, eu não uso mais, eu uso mais 2, 3, 4, 5 dias, quantos precisar? Às vezes, até 7 dias dá pra você usar, e você fica bem magnetizado, bem limpo, né? É claro, isso eu digo quando você não está sofrendo demanda, é apenas alguma energia mesmo, ou irritação que você teve no trabalho, ou às vezes você tá meio baixo astral, você faz isso, beleza? O que que é o omieró? O omieró é um sangue verde, é um preparo de ervas com a cachaça de Exu, beleza? E depois ele é consagrado, de dia pro outro, tem todo um preparo, ele não fica pronto em um dia, ele fica pronto, geralmente, de 7, pode demorar até 15 dias pra ficar pronto o omieró, depende da finalidade. Existem vários tipos de omieró, omieró pra saúde, que eu vou usar alguns outros tipos de ervas específicos, mas a pessoa também, ruim do estômago e tal, ela vai utilizar um omieró, e esse omieró serve. É claro que o omieró que é pra saúde, eles são ervas que você pode ingerir, assim como o omieró que você usar de cabeça, você não toma aquele omieró. Por isso que o bruxo, ele deve conhecer, porque tem ervas venenosas, tem ervas que podem deixar a pessoa até cega. Por isso que eu falo, antes de você trabalhar com o reino vegetal, você tem que conhecer muito bem, tudo que você tá mexendo. Um bruxo, ele tem que conhecer todos os tipos de ervas que ele vai utilizar, pra que serve, qual é a finalidade daquela erva. A erva, ela é usada, as ervas são usadas nos assentamentos, são usadas nas firmezas, são usadas nos trabalhos, são usadas na iniciação, são usadas em tudo na quimbanda. Não existe, por isso que eu digo, gente, não existe quimbanda sem ervas. E esta é a importância, é claro, isso é tudo que eu posso passar. Pra você saber mais profundamente, só sendo um quimbandeiro mesmo, iniciado em alguma família, e é igual eu digo pra vocês, né, quimbanda não se aprende em PDF, quimbanda é pé no chão, no terreiro, o seu mestre te ensinando. Beleza, galera? Um abraço a todos, deixe sua questão, que o bruxo vai estar respondendo vocês.